A CIDADE NO BRASIL Os Pidos morrem na rua Entrei onde era o escritório do Silva Pais Mas não estava a secretária, já se vi Nem malduras de Madeira, do Tomás e do Moreira Nem daquele que falava na TV Tudo mudou de figura e na sala da tortura Onde tanta boa gente andou de gatas Quando em noites muito beras Essas feras enfardavam democratas As janelas das traseiras estão garridas Com cortinados de ferro aos quadradinhos Ai perderam todo o interesse Porque agora as DGS estão de saco em Caxias Coitadinhos Não se vê em cacetetes Nem mocas, nem canivetes Enfeitando os salões desse alicerce Chegou a esta penúria toda a fúria A sede da DGS O que vão fazer do prédio não importa Mas de certo que o irão pintar de novo Esse escoito de suínos que foi viver de assassinos E se alimentavam com o sangue do povo Das torturas padecidas e das costelas partidas Que eu não consigo esquecer Entre um copinho Pois vamos todos dar caça a essa raça Já dizia o Zé Povinho Pois vamos todos dar caça a essa raça Já dizia o Zé Povinho